SPA? . e deixa a falta aos outros um pouco mais o mesmo pq neste caso não era de tudo os que a pronta o mundo era de tudo tem a primeira equipe com a posição de São Paulo o São Paulo o Garjado o Zimbardo o Zimbardo o Zimbardo o Zimbardo o Zimbardo o Zimbardo a esquerda o Zimbardo a direita o Zimbardo o Zimbardo o Zimbardo o Zimbardo Tchau, tchau 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 Tchau